E aí galera, e aí meus lindos, belos gatões Tô aqui de boa, né, vendo aqui as novas atualizações dentro do jogo Acabei de ganhar uma partida ali de Jarvons É claro, o Jungle adversário que tô, então foi fácil, né Mas beleza, não é isso que eu queria falar pra vocês que foi fácil ganhar de Jarvons É que a GamesProBrasil, que é uma fanpage que eu administro aí Vai fazer a quarta edição do torneio amador de League of Legends E eu tô convidando aqui vocês no meu canal, sei que vocês curtem Tibia, curtem Tribal Wars E, sei lá, qualquer outro jogo Mas, tô convidando vocês, mesmo porque a inscrição é gratuita, ou seja, não tem que pagar nada São 16 vaguinhas pra vocês aí que querem participar, se inscrever, participar Tem premiação, bacanex, 10 skins misteriosos pro time campeão E 5 skins misteriosos pro time vice-campeão, ou seja, premiação pro primeiro e pro segundo colocado Como é que faz pra participar? Na descrição tem um link da GamesProBrasil, você vai clicar lá, vai ser direcionado Lá você vai mandar uma mensagem em box Nome do time Face do líder E tag ou sigla, sei lá, pode ser tag ou sigla, sei lá como é que você fala Da sua equipe, tá? Pra gente colocar lá na hora da transmissão, pra ficar daorinha O que mais? As partidas vão se rolar no dia 31 de outubro e 1º de novembro Beleza? Quer participar? Já tá sabendo como participar Agora Entra lá Participa, se inscreve Que são 16 vaguinhas Acho que eu já falei isso, né? Mas, enfim Vamos prosseguir Outra coisa Como é que vai funcionar? Dia 31 As partidas vão começar 1h da tarde E vão até Dependendo se você classifica ou não É MD1 Ou seja, se você perder É estilo eliminatório Perder ou tá fora Então será Primeiro Os 4 jogos da chave A Da primeira chave Da chave da esquerda Ou da chave A Ou da chave da direita Enfim Um deles vai ser transmitido Os outros vai ser em off Do outro lado da chave Assim que acaba esse jogo Um transmitido Do outro off Alguém me chamando Todo mundo Beleza, né? O transmitido Dos outros off Aí a gente vai transmitir Mais um jogo Das quartas de final O outro off E mais um jogo Do outro lado Das quartas de final O outro off Beleza Pro dia 2 Que vai ser no domingo Dia 1º de novembro A gente vai ter A gente vai ter O que? A gente vai ter As semis finais Também melhor de 1 Transmitidas as duas E a grande final A única melhor de 3 Aí a gente vai saber Quem é o campeão Da quarta edição Do torneio de LOL Da Games Pro Brasil Participa aí Tá afim de jogar Amador Brincar com os colegas Vamos jogar aí A oportunidade De você se divertir Se brincar Ou sei lá Se colocar aí No cenário Tentar realizar Aquele sonho Que você tá afim Vou ficando por aqui Meus amores Logo logo Tem vídeo de Tibia Aí pra todo mundo Ficar feliz E sei lá De outras coisas Talvez Talvez Né? Mas belezinha Um abraço Um beijo Fui